Fala depresada, beleza? Demoramos, mas cá estamos com mais um quadro Vida de Tosador E nós iremos falar de quem neste quadro? É claro, dos nossos amigos clientes Clientes que existem de todos os tipos e de todas as formas Mas nós queremos destacar um Que são aqueles clientes que soltam aquelas pérolas que nos divertem pra caramba Porque é muito engraçado, gente Quando o cliente traz o cachorro ou quando a gente pergunta o nome do cachorro pelo telefone O nome do cachorro não A raça do cachorro pelo telefone, aí ele solta aquelas pérolas, né? Não, fora quando é pudo, fala pudo Quando é yaza, fala yaza Então, são várias raças que eles mesmo inventam E há de você se você falar que tá errado, né? Pra eles é isso, mas vamos dar um exemplo Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu vim buscar meus Cheetos Ah, ele é seu? É Pera um pouquinho que eu já pego Tá bom Tô, são Cheetos Hã? Você pediu um Cheetos Tá vendo, gente? É desse jeito mesmo Pessoas trazem o cachorro que dizem que o cachorro dele é da raça Cheetos Só que na verdade é um Cheetos Cheetos é aquele cachorrinho Que menino, com os olhos bocalhados, pegando riso É desse jeito, mas ainda tem pessoas que insistem Tem clientes que insistem em dizer que o cachorro é Cheetos Gente, Cheetos é salgadinho Cheetos é aquele bagulho lá que eu fiz o nome Mas é isso aí Bom, e agora o próximo assunto é sobre aquele cachorro Nossa, aquele cachorro não Sem contar que nós iremos falar também daqueles clientes iludidos Clientes iludidos são aqueles clientes que tem um cachorro desse tamanho E acham que o cachorro é desse tamanho Oi, moça Oi É, você tem... você tem que dar banho em um lavrador? É, um lavrador? É, um lavrador, que diz cachorro O certo não seria o lavrador? É, isso aí mesmo, isso aí mesmo Que tamanho que ele é? Ah, ela é... Só tem sim, mais ou menos Deve ter uns dois, três meses, mais ou menos Ah, se for desse tamanho a gente consegue dar um banho nela sim Pode buscar Tá bom, vou buscar ela lá então Tá bom Aê, moça, aqui, aqui tá a minha lavradora Nossa, moça, essa é a pequenininha? É, moça, toma Nossa, moça, não é muito pequeno, não é muito grande, não Toma, pode levar Imagina Quando tiver pronta, sempre liga, tá bom? Como é que você tem... Nossa, tá vendo isso que acontece, gente? Isso aí é só um exemplo das muitas situações que acontecem em todos os lugares A pessoa que traz o cachorro achando que é pequenininho Quando na verdade é um dinossauro Um cachorro desse tamanho Bom, e nós iremos agora falar de um tema Que esse daí é o clássico Clássico do banho tosa Que é aqueles clientes que acham que nós somos jardineiros Jardineiros, sabe? Jardineiros Presta atenção Oi, moço Oi Quer esse meu cachorro podar? Podar? É? Você vai podar esse cachorro? Podar Vai um pouquinho, porque eu já dou um jeito nisso Pode podar Pode botar em cima da mesa, pode botar em cima da mesa aí Oi? Coloca aí na mesa, dá uma podadinha nela aí Não, moço Não, vai podar, não é? Não, moço Não, não Vem aqui, vamos botar ela Vamos botar Tá vendo, gente? É isso que acontece Essa situação mais clássica que acontece no banho tosa Não, gente Clientes, aprendam Não é podar Não é podar É tosar Tesoura Tosar Marquinha Não é podar Os clientes ainda insistem em dizer que nós podamos cachorro O cachorro não é grama Não é árvore pra ser podado É tosado Certo? Deixou? É isso aí, galera Se você perdeu o último vídeo do vlog Vida de Tosador Clique aqui em cima e confira o último vídeo que nós fizemos Ficou muito legal Foi um sucesso E não se esqueça de compartilhar esses vídeos com seus amigos Dê um joinha aqui no vídeo Se inscreva no canal no TV BR E curta a página Não precisa mentir a maniquete Curta a página Tosada de Brê E até o último vídeo Valeu! Oi, tudo bem? Ai, calma Nossa, nada a ver Ai, de onde a gente tá vendo? De nós, pessoas assim Nossa, nada a ver, né? Moral agora, né? Da moral de vida Pera, pera Pera, eu tô rindo Vai Vai E agora vamos dar um exemplo mais ou... Por que você me imitando? E agora vamos dar um exemplo mais ou menos disso Vai Vai Segura ela Ok